Participação da loja Rafaela Boss no nosso programa desta semana e junto comigo pra gente mostrar novidade pra vocês, a Cláudia. Tudo bem com você? Tudo bom. Tanta joia. Novidade mais uma vez, né? Bastante novidade. Olha só, que legal. Interessante que assim, a gente já tá no comecinho de dezembro, é, finalzinho de novembro, comecinho de dezembro e novidade ainda chegando, né? É, agora pra frente é até o Natal tá chegando. Toda semana tá chegando novidade, né? Olha só, e o melhor de tudo que eu venho acompanhando aqui na Rafaela Boss é que os preços, os preços estão muito bons, né, Cláudia? É, realmente, os preços estão bastante atrativos, né? Uhum, convidativos, né? É, exatamente. Olha só, e assim, vamos começar, hoje assim, tá bem colorido aqui a nossa vitrine, né? É, nós partimos hoje pro verão mesmo. Mesmo, né? É verdade. Mostrar um pouco do colorido, né? Um pouco das espadrilhas que chegou essa semana, que é uma proposta bem legal e que tá todo mundo procurando bastante pelo conforto, né, Cláudia? É verdade, olha só. Que proporciona no dia a dia essas espadrilhas. E eu gostei muito da Jean, e você também, né? Eu também. Olha só, e elas vieram assim, elas são super confortáveis, né, Cláudia? São primatias, né? Aquela peça assim que você, né, coloca pra sair, pra trabalhar. É verdade. E tá confortável, né? É isso mesmo, e gosta de confortável. Aqui é uma, essa sandália, na verdade, é uma sandália. É uma sandália, estilo rasteirinha, né? Aham. Gente, ela é bem bonita. Tá bem bonita, assim, ela deixa o pé bem amostra também. Aham, aquele pé pelado, né, como a gente chama. Isso. E o melhor, e o valor dela? O valor dela é R$99,90, né? R$99,90. E é uma peça bem bonita, assim, pra você, né, tá usando agora, pro final do ano, pra quem vai viajar. É verdade. Uma opção pra levar pra praia, né? Isso, é prática, ela não é grana, não faz volume, né? Exatamente. Porque a gente leva muita coisa, acaba, às vezes, nem usando, né? É verdade, é verdade. Aqui do lado a gente já tem esse tênisinho aqui, eu achei o máximo. Ele também, novidade, acabou de chegar, né? Gente, ele é todo no jeans, mas ele é macio, ele é molinho, né? Ele é bem molinho. Olha só. Essa bolsa também tá... Achou, né? Uma bolsa bem estruturada, né? E ela vem com lenço, né? Ela já vem com lenço. Já vem com lenço, aham. Aí você fica pensando assim, mas como é que eu vou usar um sapato, isso aqui? Pode usar. Você coloca uma regata branca, um shortinho jeans, um sapatinho, e uma bolsa como essa? Essa bolsa é uma bolsa que você pode estar usando em qualquer ocasião mesmo. É verdade, é verdade. Mais social, mais dia a dia, depende de você, né? Aqui do lado a gente já tem essas sapatilhas, que são um sucesso, desde sempre, né? Desde sempre. Essa sapatilha, ela chega, nós fazemos pedido de reposição e ela sai muito rápido. Aham. Muito rápido. Porque essas três cores já fazem parte de uma linha básica que nós temos, né? Entendi. É um nude, um vermelho e um preto, né? E daí ali tem o off-white. Olha só que bonito que essa cor também é básica, vai com tudo, né? E o pink, né, que veio nessa coleção, né? Valor? R$99,90. Gente, R$99,90. É um preço muito, muito bom. E aqui na parte de cima a gente já tem o verniz, são duas outras peças, esse já entra na linha mais social, né? Mais social, né? Olha só. Ainda tá tendo bastante procura pelas noivas, os sapatos coloridos, né? Então, isso é uma boa proposta. Nós temos também ele no pink, né? No amarelo e no azul. Ah, tem também no azul turquesa. Olha só. Tem a sapatilha daí baixa, né? Porque a noiva usou o salto alto, daí vai lá e troca pela sapatilha. Troca pela sapatilha, é isso mesmo. Olha só, também tem prático também. E os tamancos, a mulherada adora, né? Aqui na loja, sempre procuram, né? Sempre procuram. Ainda mais esse tamancos, que ele é um tamancos que é um anabela, ele não é muito alto, né? Ele é mais prático, né? É verdade. Para o dia a dia mesmo. É verdade. Tem outra cor ou já veio nessas cores mais coloridas? Nós temos as outras cores no nude. Ah, a cor básica, que é discreta, entre aspas, né? Olha, bem bacana. E ali do lado a gente já tem essa outra, são duas opções também, tem o escarpão mais baixo e a sandália mais baixa. É, a sandália mais, né? Eu acho que as mulheres procuram, tem bastante gente procurando esse salto médio, né? Médio, exatamente. Para não cansar demais, né? Não adianta. E eu não poderia deixar de mostrar essa espadrilha aqui, enfim, né? Que as pessoas estão usando bastante, porque é linda. É, essa espadrilha é linda, ela é a cara do verão, né? É verdade. Leve. Aham, e toda brilhante, enfim. É uma opção legal para você passar na praia, né? Na beira da piscina, agora o Réveillon, enfim, olha só. É isso mesmo. Gente, linda. Bom, e isso aqui... E o conforto também, né? É, é isso mesmo. Eu acho que tem preso com o conforto, não quer colocar... Algo pesado demais. Pesado, né? Gente, olha, tem muita coisa bonita aqui na Rafaela Boss. A gente está mostrando um pouquinho, né, Cláudio? Um pouquinho de tudo. De tudo. Que chegou, né? É verdade. Não conseguimos mostrar muita coisa. Mas, né, pra... É verdade. Tem que passar aqui pra dar uma conferida. É isso mesmo, que a gente mostra um pouquinho das novidades, enfim, mas o interessante é sempre você passar na loja, provar, no pé fica outra coisa, né? Outra coisa. Às vezes vem procurando alguma coisa aqui, nós mostramos, mas acaba até levando outra. Outra coisa. Porque gostou mais. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, não deixe pra depois. Venha pra loja Rafaela Boss. Fica aqui no pé, no piso L1, do Shopping JL. Telefone pra gente, Cláudio. É o 4530357144. Muito bem. Então, não deixe pra depois. E venha pra Rafaela Boss, você também. Obrigado, Cláudio. Obrigada. Obrigada, Tchau.